Alô gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, porque aqui comigo também está como sempre. Hoje eu trago-vos um vídeo... Estamos a ser muito profissionais, hein? Câmara 1, Câmara 2. Voltar para a Câmara 1, Câmara 2. Estão a ver, estão a ver. O vídeo que eu vos trago hoje vai ser... Vou ni testa, maquilhagens da China. E eu tenho aqui um iluminador que é da marca Miss Rose, que ele é assim. E vocês sabem que eu tenho aquela paletinha também dessa marca, que é o Dupe, lá, da Anastasia Beverly Hills. E eu tenho gostado muito de testar produtos dessa marca. Eu tenho outras coisas também da Miss Rose. E eu tenho gostado mesmo muito de vocês. E então eu andava pelo YouTube, quando dei de caras de uma moça a testar esses iluminadores unitários da marca. E eu fiquei tipo, OMG, eu tenho que ter esse iluminador, porque ele parecia lindo, maravilhoso, fantástico. E então eu decidi encomendar para nós aqui testarmos e vermos se ele realmente é bom, se vale a pena ou não. E então, ele é assim, vocês. Ele tem uma embalagem muito, muito bonita mesmo. Atrás diz Miss Rose, Shimmer, Highlighter. E vocês, isso é bem grande. Isto é bem grande. Isto vem aqui 10 gramas de produtos. O meu está na cor 04. E se eu não estou em erro, vocês, isto é a cor mais clarinha que eles tinham. Eles têm vários tons. Têm um dourado que parece muito aquele da Rihanna, o Trophy Wife. É assim um dourado mesmo gold. E vocês, a embalagem dele, olhem só para isto. Ainda não fiz swatch de nada, ainda não testei. Como vocês podem ver, eu estou sem nada nesse momento. Tenho a maquilhagem basicazinha, mas não tenho iluminador. Em lado, alguém. E nós vamos testar esse bebê hoje. Não é? É. Eu tenho aqui três pincéis que eu gosto de aplicar iluminador com eles. Eu tenho este aqui. Que ele é, assim, para mais detalhes, sabem? Quando eu quero fazer assim só, dá um pontinho de luz aqui, ou na pontinha do nariz, ou aqui. Portanto, eu gosto muito deste pincel para fazer isso. Tenho também aqui o 102 da Região Makeup, que vocês conhecem. Pode ser um pincel de aplicar contorno. Vocês também podem aplicar blush com ele. Eu gosto de aplicar o iluminador, porque eu acho que ele também funciona perfeitamente para isso. E tenho aqui o número 019 da marca My Destiny, que é de highlighter. Um highlighter brush mesmo. Que eu também mandei vir da China e está à venda na minha lojinha no Facebook. Para quem quiser, Bow Beauty. O link vai estar aqui em baixo. E eu tenho gostado mesmo muito desse pincel, tanto para iluminador, para ficar assim mais subtilzinho, ou para aplicar o blush. Para contorno eu não gosto muito, mas pronto. Eu vou aplicar então o iluminador, no lado assim, ele apenas. E no outro eu vou usar um em creme, só para ver como é que ele fica, se faz diferença ou não. Eu acho que faz, ou seja, mas... E então esse tem sido um favorito da minha vida. Eu recebi no Natal, mas ele já é mesmo um favorito. Que é o Prismatic Holo Lighter Stick da Essence. Que é esse produto aqui, que eu já tinha mostrado a vocês no vídeo de prendinhas de Natal. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui em cima no card. Para vocês irem lá buscar. Primeiro vou aplicar então, sem nada. E vou aplicar com o pincel da Arja Makeup. Dá-lvez jeito, Verónica, se tivesses aqui um espelhinho. Vocês, vocês sabem lá... Estão a ver? Vocês estão a ver isto, certo? Ele é assim um branquinho, mas ele tem um fundo meio prata, meio azulado, uma coisa assim, meio... Gente, não sei, só sei que ele é lindo de morrer, a sério. Agora nós vamos aplicar com o tal Prismatic da Essence, neste lado aqui, para ver como é que ele fica. Por cima de um em creme. Eu gosto de aplicar esse assim, pego com o dedinho mesmo, aqui assim, com batidinhas. E vou então agora, com o mesmo pincel. Eu acho que aí na câmera nem está a parecer como ele está a parecer aqui mesmo, pessoalmente. Vou ver agora aqui no cantinho interno. Estão a ver? Bem, vocês, como vocês estão a ver, ele não desiludiu. E eu vou revendê-lo com certeza absoluta na minha página do Facebook, a Bow Beauty. Portanto, quem quiser, pode encomendar comigo, gente. Como vocês viram, ele é lindo. Ele fica mesmo, dá mesmo aquele glow, tanto por cima de um em creme, como por cima de nada. Simplesmente ele seco. Se quiserem, também podem molhar o pincel, passar e ele vai ficar ainda mais tchan, sabe? Vou também, com certeza, encomendar outros tons para testar. Eu acho que eles tinham um rose gold também lindo, lindo, lindo. Mas pronto, eu vou deixar o link aqui em baixo, se vocês quiserem ir lá ver quais são os tons que tem. E é isso vocês. Vocês contem nos comentários o que é que vocês acharam dessa pérola. Desta pérola linda. E deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, ativem o sininho de vocês para receberem as notificações no vosso e-mail sempre que eu lançar um vídeo novo. Para não perderem pitadinha de nada. E espero que vocês tenham gostado, a gente vê-se no próximo. Mil beijinhos, sejam felizes e tchau, tchau. Tchau, tchau.